Vamos retomar o contato com o Vitor Pagani. Vitor, você me escuta? Agora sim, Glauco. Te escuto bem. Maravilha. Vitor, na última sexta-feira o IBGE divulgou dados da PNAD Contínua mostrando que o rendimento médio dos brasileiros em 2021 caiu para o menor patamar desde 2012, início da série histórica. Naquele ano, inclusive, que foi o primeiro dessa análise, o rendimento era equivalente a R$ 1.417 e agora, em 2021, o valor passou a R$ 1.353. Como é que você vê esses dados mostrando, mais uma vez, o que outros institutos, outras medições do próprio IBGE já denunciavam, Vitor, que é a queda do rendimento do trabalhador brasileiro? É, essa é uma pesquisa de rendimento de todas as fontes. que o IBGE faz anualmente, a partir dos dados da PNAD, e ela mede o rendimento domiciliar per capita dos brasileiros no ano de 2021. E o que a gente observa é uma queda acentuada da renda média domiciliar per capita e essa queda, Glauco, acho que a gente pode atribuir alguns fatores. Um deles é que, no ano passado, houve o corte do auxílio emergencial, depois ele foi retomado, mas com valor menor e para um número menor de pessoas. Um outro fator é que houve uma aceleração da inflação em 2021. A inflação terminou o ano acima dos 10%. E um terceiro fator é o processo de precarização do mercado de trabalho, que a gente vem observando desde a reforma trabalhista em 2017, mas que ele se acentua durante a pandemia e, mesmo com o avanço da vacinação e a retomada das atividades, as atividades são retomadas de forma mais precária, com rendimento menor do trabalho. A gente observa também, Glauco, que há um aumento da desigualdade e da concentração de renda. Então, apesar de todos terem perdido, a gente verifica que os mais pobres perderam mais. Então, nós tivemos uma queda do rendimento médio de 6,9%, e entre os 50% mais pobres dos brasileiros, essa queda foi de 15%. Então, o que demonstra que tanto o corte do auxílio emergencial, mas também a inflação e a deterioração do mercado de trabalho, elas impactam, sobretudo, os mais pobres. Esse é um dado muito preocupante, né, Vitor? Porque quando se tem aqui essa metade mais pobre da população brasileira, o rendimento médio é de R$ 415,00 por mês em 2021. Quer dizer, são R$ 13,83 por dia, por pessoa. Como você mencionou, uma diminuição de 15,1% em comparação com o ano anterior, e é também o pior resultado histórico. Isso junto com problemas relacionados à inflação, a indefinição do próprio futuro econômico do Brasil, faz com que a vida do mais pobre no Brasil esteja cada vez pior, Vitor? Com certeza. É isso que a pesquisa demonstra, né? Uma piora da renda e, consequentemente, uma piora da qualidade de vida da maioria dos brasileiros. A gente também tem uma acentuação, Glauco, das desigualdades regionais. Então, esse quadro, ele é ainda mais grave nas regiões norte e nordeste, onde a queda da renda e a renda é menor ainda do que na média nacional ou em outras regiões do país. Então, por isso, nós estamos verificando um agravamento ali da insegurança alimentar, com números também que chocaram a todos com a quantidade de pessoas em situação de insegurança alimentar e passando fome. Porque, se a gente olhar aqui, mais da metade dos brasileiros, mais de 106 milhões de pessoas, estão vivendo com uma renda média mensal de R$ 415,00, que, como você falou, não chegam a R$ 14,00 por dia. E a gente tem, aqui no caso de São Paulo, uma cesta básica que custa R$ 777,00, a gente vê que essa conta não fecha. Então, é uma renda insuficiente até para as pessoas se alimentarem de forma adequada. Se for colocar aí aluguel, conta de energia, conta de água, despesa para o transporte, a gente vê que realmente a conta não fecha e os brasileiros estão vivendo, em sua maioria, numa situação muito precária. Então, a vida tem se tornado muito mais difícil nesses últimos anos, sobretudo no atual governo. Vitor, queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Glauco. Até a próxima. Conversamos aqui com o supervisor do escritório do Dies em São Paulo, Vitor Pagani. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.